Olha, é o seguinte, as imagens do acidente são bem fortes, mas com certeza, para os familiares e amigos do Gabriel, a imagem dele em coma no hospital ainda é mais forte, é muito mais. Ele estava de moto, foi atingido por um carro que furou o sinal vermelho e não parou para prestar socorro. O acidente aconteceu em janeiro desse ano e até agora ele não voltou para casa. Verde, amarelo, vermelho e abatido. A câmera de segurança é distante, mas flagra o momento em que o motorista do carro passa no sinal vermelho e atinge a moto. O acidente aconteceu neste cruzamento em Campo Largo. O motociclista vinha aqui pela rua Desembargador Clotário, Portugal, e o carro pela antiga BR-277. Três meses depois do acidente, o rapaz que estava na moto continua lutando pela vida. Gabriel Werneck Lau, de 19 anos, estava a duas quadras de casa, voltando da casa de um amigo por volta de 10 horas da noite. Não chegou. E desde então, Patrícia e o esposo vivem dias de angústia. Ele teve o traumatismo crâniano, que provocou edema, vários sangramentos arterial e venoso, que foi o que prejudicou bastante ele. Inclusive, eu vi ele no pronto-socorro na hora do acidente, sangrava muito o ouvido dele, a boca, o nariz, sabe? Foi uma cena horrível para mim, assim. A gente descobriu que as sequelas que ele ficou, pode deixar ele em estado vegetativo, né? Os médicos já falam sobre isso para a gente abertamente. 20 dias depois do acidente, a expectativa era de que o Gabriel voltasse para casa. Como a família morava num apartamento, eles iram para essa casa aqui, que é uma casa maior, casa de uns amigos. Porque mesmo voltando para casa, o Gabriel ia precisar de auxílio médico. Só que, infelizmente, ele não conseguiu voltar. Teve complicações, né? Sim, teve complicações. Por conta dos medicamentos que ele usou para a infecção pulmonar, afetou os rins dele, ele precisou fazer hemodiálise. E daí, depois, a hemodiálise começou a transfundir de novo, fazer transfusão de sangue. E, depois disso, não teve uma melhora, porque precisou de respirador novamente, né? Então, ele está no respirador e eles não conseguem tirar ele, por enquanto, porque ele está fraco. O motorista do veículo Golf fugiu do local sem prestar socorro. Ele se apresentou na delegacia dois dias depois. Jonathan Carvalho negou ter passado no sinal vermelho. Um inquérito policial foi instaurado para investigar o acidente. O condutor do veículo vai responder, por hora, para a lesão corporal de lesão gravíssima. Deixou de prestar socorro, né? E, o tanto que a vítima se encontra internada no Hospital do Rússio já há três meses. O motorista responde em liberdade. Enquanto isso, a família de Gabriel espera por justiça e pela melhora do jovem. O sonho da mãe é que ele volte para casa, que ainda possa sentir de perto o carinho dos amigos e da família, que possa ver as tatuagens daqueles que estão com saudade. O Gabriel, quando ele tinha 17 anos, ele fez uma tatuagem na perna de panda, um panda geométrico, porque ele queria muito fazer uma tatuagem e, para mim, não brigar com ele, fez um panda, porque eu gosto muito de panda. E agora, os amigos dele, alguns familiares, estão fazendo essa tatuagem de panda. A gente está em oração, na torcida, para que ele se fortaleça, para ele vir para casa, para a gente cuidar dele. Porque, com o amor de mãe, com certeza, eu tenho fé que seja bem melhor. É, quando você vem para o colo da mamãe, quando você vem para casa, não tenha dúvida, isso para qualquer um, qualquer idade faz diferença, não tenha dúvida nenhuma. A gente espera que o Gabriel se recupere rápido. Os amigos fizeram homenagens, fazem homenagem para ele, né, com as tatuagens, colocando ali o panda, né, amigos, familiares e tal, para ver se ajuda. Três meses, sabe o que é uma pessoa? Três meses, três meses em coma. E um detalhe, doutora Márcia, esse rapaz que tem apenas 19 anos, vítima do trânsito, de um motorista que furou o sinal, furou o semáforo, esse rapaz de 19 anos ajudava a cuidar da avó, doente também. Muito doente, diga-se de passagem. Quer dizer, agora ele, uma vida inteira pela frente, já está há três meses acamado, de coma, né, por uma irresponsabilidade de quem está circulando pelas ruas da cidade, não respeita a lei, não respeita o Código de Trânsito, não respeita o trânsito, não respeita as pessoas. Porque quando você comete algum tipo de infração no trânsito, você não está só desrespeitando o Código de Trânsito, está desrespeitando as pessoas que fazem uso daquela via também, doutor. O Jason vê que é um rapaz produtivo, produtivo na sua vida, inclusive em casa, onde ele ajuda, onde ele tem esse perfil, né, e a gente vê por outro lado uma pessoa que simplesmente passou pelo sinal vermelho como se nada tivesse acontecido, né, e acaba causando essa perda enorme, né, porque esses três meses ele não recupera mais, a perda física vai fazer, ele tem um prejuízo com a vida dele posteriormente, com certeza, porque o corpo sente, né, e a gente não precisa que essa resposta seja mais rápida, inclusive uma resposta cível, né, porque esse condutor desse carro, ele tem que pagar pelo prejuízo físico e pelo prejuízo, inclusive, desse veículo, né, para pelo menos tentar reposicionar um pouquinho a vida das pessoas, Jason. Obrigado.